Pessoal, nós estamos aqui no cisco do meu irmão Hamilton, aqui no distinto de Mendonça e vamos fazer aqui no fogão a lenha um pirão com a cabeça de um dourado que nós pescamos lá no rio Paracatu no dia 29 de junho. Fazendo uma pausa aqui, a gente sempre pratica a pesca consciente, tá? A gente usa carteirinha, não pesca peixe abaixo da medida, não traz muito peixe para casa. A maioria dos peixes que a gente pega, a gente solta. Tem vídeo aqui no canal mostrando isso, inclusive, vocês podem acessar aí. Pescaria de Barranco no rio Paracatu está aqui no canal esse vídeo. E hoje nós vamos fazer um pirão com a cabeça de um dourado. Nós temos uma sorte danada, pegamos um dourado de 9,6 kg lá no Paracatu, acima da medida, né? E a gente trouxe, a gente só traz peixe, pequena quantidade para o consumo. E nós vamos fazer aqui o pirão no fogão a lenha. Olha que maravilha do fogão a lenha, vem cá mostrar o fogão a lenha. As maravilhas da roça. Um tolcinho aqui em cima do fogão a lenha, um caixa de banana, amadurecendo aqui no calor do fogo, né? Aqui os ingredientes para a gente fazer o pirão. Pimentão, a cebola, tomate, coentro, aido. Todos os produtos aqui da zona rural. E a minha sobrinha Dalila vai participar do nosso vídeo do meu canal hoje. Vai trazer a cabeça do dourado que nós vamos fazer o pirão. Olha só, olha só gente que maravilha, ó. Vem cá Dalila. A Dalila vai ser minha ajudante, vai aparecer no canal Adilson Ventura no YouTube. Tá gente? Vocês vão dar várias curtidas aí por causa dessa participação especial. Tá aqui. Opa! A cabeça do dourado tá aqui. Nós vamos preparar. Daqui a pouquinho nós vamos dar sequência, né? Nós vamos preparar aqui os ingredientes. A cabeça do dourado está descongelando, estava congelada, né? E daqui a pouquinho nós vamos mostrar toda a preparação. E no final o pirão. Uma delícia de pirão que será acompanhada de um arroz maravilhoso feito pela minha cunhada da Cine. A mãe da Dalila. Vou preparar aqui os ingredientes. Nós temos o tomate, pimentão, coentro, alho. A farinha, né? Que é no toque final na hora de fazer o pirão. Tem um segredo, vou mostrar pra não empilotar. A única coisa que não é da roça aqui do sítio é a cebola, né? As demais coisas aqui são todas aqui do sítio. Coisas produzidas aqui na roça. E a Dalila, cadê minha participante do pirão de dourado? Vem cá Dalila. Gente, a minha sobrinha Dalila tem um canal no TikTok. Que é? Ou um canal no YouTube. Como é que é, Dalila? Dalila Gomes Ventura. Dalila Gomes Ventura. Procura lá, ela faz vídeos bacanas lá do TikTok. Posta tudo lá no seu canal no YouTube. Beleza? Então, olha só. Vamos dar. Eu vou... Eu vou começar aqui a fazer o preparo. A gente pica bem pequenininho aqui o tomate. Pra depois a gente fazer o molho, né? Eu não vou mostrar tudo. O meu cunhado dizinho, um baianarretado, chefe de cozinha. Se fosse picar isso aqui, vocês iriam ver que maravilha, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo com ele. Vou postar no meu canal. O cara é fera na cozinha. Sabe tudo de comida japonesa. Ele pica isso daqui com agilidade impressionante. Um dia eu vou mostrar pra vocês aqui no canal. Bom, vou continuar preparando aqui. Quando tiver tudo pronto, a gente volta pra dar sequência aqui pra gente fazer o pirão da cabeça do dourado. Nós vamos cozinhar essa cabeça. Ela vai desmachar todinha. A gente vai catar todos os ossos e no final fazer um pirão maravilhoso nessa cabeça de dourado. Pescado lá no Rio Paracatu, gente. Na região de Brasil e Grande Minas. Pescado lá no Rio Paracatu, gente. Vamos continuar aqui. Depois a gente volta pra mostrar a sequência e o finalmente desse pirão que a gente vai fazer aqui. No fogão a lenha. Não pode esquecer, né? É uma estratégia que todo mundo aí que mexe com fogão a lenha conhece, né? Passar o sabão ou depois ir no fundo da panela pra facilitar a limpeza depois, né? Porque o fogão a lenha dá uma sujada boa na panela. Aí isso aqui ajuda na hora de limpar. Bora lá, gente. Isso aqui é o beabá do fogão a lenha, viu? Sal e alho. O alho já foi picadinho aqui. Coloral, que é o urucum, né? Tem muitas regiões do Brasil que usa o açafrão pra dar a cor. Aqui na região nossa aqui do Valle do Jequitinhon, a gente tem o ato de usar o coloral, que é o urucum. A gente pode até fazer um vídeo também um dia aqui no canal mostrando como extrair o pó do coloral, né? Beleza, delícia, né? É um processo bem interessante. Deixar o alho dar uma douradinha aqui. E vou jogar a cebola e o pimentão. Lembrando, gente, que tudo que nós estamos usando aqui, exceto a cebola, né? Que foi comprada no supermercado. Todos os demais ingredientes, pimentão, tomate, coentro, alho, é tudo aqui da horta da minha cunhada, a Darcy, que é a esposa do meu irmão, a Milton, que tem essa roça maravilhosa aqui. Vamos mexer aqui, vamos deixar dar uma cozinhada e depois a gente vai voltar pra mostrar o momento de colocar a cabeça do dourado, que nós já dividimos em duas bandas aqui. Vamos colocar desse jeito, lá vai cozinhar, vai começar a desmanchar, depois a gente vai catar os ossos, deixar só o caldo. Se o caldo não ficar com a textura suficiente, a gente acrescenta um pouco de farinha de mandioca pra o pirão ficar daquele jeito, um pouquinho de pimenta, aí já viu, uma cachaçinha. A cebola já deu uma amolecida aqui, vou colocar o tomate. Alguns tomates estavam picados de passarinhos, mas a gente tira aquela parte, né? Porque é tudo coisa natural mesmo, a gente vai, lava direitinho e vai ficar bacana. Agora, nós vamos colocar um pouquinho de água, deixar cozinhar aqui, puxar o... A gente abaixa o fogo de lenha, gente, não é igual no gás que você vai lá e mexe com o botãozinho, não. Você puxa o sucessão de lenha pra trás, ó, e abaixa o fogo. Ou então, abre aqui a capa desse chaminé. O fogão a lenha, quem mexe com fogão a lenha sabe disso, tem esses segredos aí. Agora é só deixar o tomate derreter um pouquinho, vamos colocar um pouquinho de água e daqui a pouco nós vamos colocar a cabeça do dourado. E aí é só cozinhar. Quando estiver pronto, a gente volta pra mostrar como nós vamos terminar o pirão. Tá na hora já de colocar a cabeça do dourado. Tá aqui meu irmão Hamilton, o Cinto Dedo, a Escolina da Cine. A Davina já participou do vídeo lá no início. Tá aqui a cabeça do dourado, nós rachamos ela ao meio, né? Já fizemos aqui o tempero, já tá fervendo a água aqui, já colocamos todos os ingredientes. Depois que ela ferve, ela vai se desmanchando e a gente vai tirar os ossos e no final fazer o pirão que nós estamos anunciando aí. Vamos tampar aqui. Depois a gente vai mexendo, né? Conforme vai cozinhando, ela vai desmanchando e vai se acentuando aí. Depois a gente vai catar os ossos e, se precisar, nós vamos engrossar o caldo com a farinha de manjota. E pra mexer no fogão a lenha, né? Uma colher de pau pra combinar, né? Maravilha, gente! Aqui na região de Mendonça, Veredinha, Bairro dos Jequitiões. Daqui a pouquinho a gente volta pra mostrar o resultado. A cabeça do dourado, olha só, já tá desmanchando aqui. O peixe cozinha rapidinho, né? Depois nós vamos tirar os ossos e apurar o caldo aqui. Estamos no processo de retirar os ossos, né? Da cabeça do peixe. Já cozinhou, já tá cozinhando, né? Já soltou os ossos. Mostra aqui. Quem conhece cabeça de peixe, né, gente? A cabeça de peixe é feita de várias camadas de ossos, né? Tem muita gente aí, o pessoal da zona rural, da roça, gosta muito de comer a cabeça do peixe. Muito saboroso, né? E ela é feita de camadas, né? E vai se soltando. Tem ainda alguns pedaços aqui. A gente vai procurando um a um. E vai pegando, tirando, retirando, até sobrar apenas o caldo. Com muito cuidado, né? Lembrando que a cabeça de peixe, ela não tem aqueles espinhos menores que tem no corpo do peixe. Mas mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui nós vamos retirando. E vai ficar um caldo excelente que nós vamos engrossar com um pouco de paguinho de mandioca pra fazer o finalmente do pirata. Vamos separar uma parte pra cá. Essa parte ainda tá bem quente, peraí. Vai chiar, gente. Vamos pôr um pouquinho pra cá. Vamos fazer uma demonstração. Aqui vamos fazer uma parte, né? Que a outra parte vai ficar pra amanhã. Pra fazer o pirão, tem duas maneiras da farinha não empelotar. Você pode ir soltando a farinha aos poucos e mexer rapidinho. Mas eu prefiro essa daqui que você derreste um pouco da farinha. Aqui, ó. Uma quantidade de água fria. Bem pouquinho, tá? Porque senão empelota. Aqui, ó. Eu molho a farinha em uma água fria. Vou pôr uma de porquinho aqui. Aqui, ó. Aí eu vou despejando aos poucos lá na parede. Já tá fervendo. E mexendo. Quando for a farinha seca, tem que colocar bem pouquinho de cada vez e mexendo. Agora aqui, eu vou mexendo aqui esperando o cozimento da farinha. E ela vai criando uma consistência. Não pode parar de mexer se não gruda. Agora é só colocar no prato. Colocar um cheiro verde. Tem gente que prefere uma consistência mais grossa, né? O segredo é cozinhar a farinha. Não pode parar de mexer pra não grudar. Agora é só colocar no prato o cheiro verde e servir com arroz. Pronto, gente. Aqui tá o arroz, né? Feito pela Dacima e a Cunhada. Que é campeã de fazer o arroz mais solto. E aqui tá o pirão da cabeça do dourado, finalmente aqui. Com o cheiro verde, colhido aqui na roça do sítio. Bacana demais. Agora é só degustar. Ficou muito bom, viu, gente? Sim. E aqui tá o pirão da cabeça. Aqui tá... Vai... Tira da Facebook. Tá bem voca. Que é o... Ai...